Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje é 1º de outubro de 2019, são 21 horas e 48 minutos, lição número 5 da classe de jovens, os discípulos são livres da prisão, aula essa do dia 3 de novembro de 2019. Poder, cura e salvação, o Espírito Santo agindo na igreja em atos, nos diz assim o texto do dia. Mais de noite um anjo do Senhor atribuiu ao melhor, mais de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos capítulo 5, versículos 19 e 20. Síntese Por anunciarem o nome de Jesus, os apóstolos foram presos, mas o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os libertou. Agenda de leitura Segunda-feira, Lucas capítulo 21, versículo 12. Jesus avisa que sofreríamos pelo seu nome. Terça-feira, Tiago capítulo 3, versículo 16. A inveja traz todo tipo de confusão e obra perversa. Quarta-feira, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. É Deus que abre portas. Quinta, Mateus capítulo 16, versículo 18. Nada pode deter o avanço da igreja. Sexta, Neemias capítulo 4, versículos 7 e 8. Sempre haverá oposição na obra de Deus. Sábado, Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Texto bíblico está lavrado em Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículos do 17 ao 24. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse, Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando-lhe, anunciaram, dizendo, Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas, que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo, e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles, e do que veria ser aquilo. Interessante quando o texto fala o anjo do Senhor, existe sempre o conceito de que quando se fala o anjo do Senhor, se fala do próprio Senhor. Quando se fala de um anjo do Senhor, trata-se de um anjo enviado por Deus. Entretanto, há de se notar o seguinte, devido às traduções, entrarem muito em desacordo, pode ser que uma vez você leia um anjo, quando é o anjo, e vice-versa, não dá para ter uma certeza. Introdução. O livro de Atos revela que muitos prodígios e sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. O povo os tinha em grande estima, e a multidão dos que criam aumentava cada dia mais. Atos capítulo 5, versículos do 12 ao 14. O mover de Deus chamou a atenção dos habitantes que viviam nas cidades ao redor de Jerusalém, e as pessoas passaram a levar até lá os enfermos, atormentados, e todos eram curados. No entanto, os líderes religiosos saduceus encheram-se de inveja e decidiram lançar os apóstolos na prisão. A inveja é um sentimento diabólico e que traz efeitos terríveis. Porém, Deus que vê todas as coisas não permitiu que os apóstolos ficassem na prisão e realizou um grande milagre libertando-os. É sobre esse episódio extraordinário que vamos estudar na lição de hoje. A oposição à obra de Deus A oposição dos religiosos Sempre que a obra de Deus avança, surgem oposições. O diabo tentará usar de suas artimanhas para deter o progresso da igreja, levantando tiranos, criando leis maléficas e trazendo perseguições. Contudo, neste caso, a oposição veio justamente daqueles que deveriam se render e apoiar os discípulos de Jesus. Os religiosos opositores eram os saduceus. Partindo dos sacerdotes que controlavam o templo e seu serviço, não foi à toa que Jesus criticou duramente os falsos religiosos, que aparentavam piedade, mas não conheciam o poder de Deus. Mateus capítulo 23 De fato, o próprio Senhor já havia predito aos seus discípulos de que seriam expulsos das sinagogas por eles. João capítulo 16, do 1 ao 3 Muitas das vezes, quando você, jovem, está fazendo algo para o reino e a oposição, a primeira coisa que você precisa fazer é glorificar o nome de Deus e continuar firme. Se alguém está te afrontando por aquilo, é porque realmente você está no caminho do Senhor. A Bíblia fala, Jesus disse que o inimigo do homem vem da própria casa. E nós aqui podemos dizer tanto do lado espiritual quanto do lado humano. Por exemplo, Caim matou seu irmão Abel. O inimigo veio da própria casa, do lar. na questão nossa aqui, você vê que a primeira pessoa que tinha que apoiar o trabalho foi justamente aquele que foi contra. E muitas das vezes acontecerá isso na sua vida, jovem. Quando você estiver com um projeto para fazer, pode ser que alguém da sua igreja, da sua congregação, por não vigiar, acabe te afrontando. No entanto, você precisa ter maturidade para entender que certas coisas sobrevêm justamente para que a nossa fé seja fortificada. A inveja que corrói. Os líderes religiosos se levantaram contra Pedro e João, pois encheram-se de inveja. A palavra de Deus retrata a inveja como um sentimento terrível. um ácido que corrói e que causa todo tipo de comportamentos ruins. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3, versículo 16. Como cristãos, temos de nos livrar de toda inveja e nos encher do amor de Deus, que é paciente e bondoso. O invejoso se sente mal diante do sucesso dos outros. E isso Deus desaprova. Foi justamente esse sentimento maquiavélico que aqueles homens tiveram para com o trabalho que Deus estava fazendo por meio dos apóstolos que Deus nos guarde. Bom, muitas das vezes nós falamos de inveja e tudo mais, mas o que é exatamente inveja? Inveja é um sentimento de tristeza por algo que uma outra pessoa tem e o outro não tem. Por exemplo, eu posso ter inveja de alguém porque ele faz uma coisa muito bem e eu não sei fazer. Então, por isso, eu tenho um sentimento de tristeza por algo que alguém sabe fazer e eu não sei. Isso é inveja. As pessoas costumam confundir inveja com cobiça. Cobiça é quando alguém deseja algo que outro tem. isso é cobiça, desejar as coisas alheias e inveja é o sentimento de tristeza por aquilo que uma outra pessoa vem a ter. A injustiça dos homens. Aqueles homens invejosos não se limitaram ao seu sentimento abominável diante da obra do Senhor, mas lançaram os apóstolos na prisão. Atos capítulo 5, versículo 18. Quanto à injustiça, vivemos dias em que a injustiça impera em nosso mundo. Pessoas sendo injustiçadas em todos os âmbitos da sociedade, porém, Deus não tem prazer na iniquidade. Salmos 5, 4. Mesmo vivendo em um mundo marcado pelas injustiças, podemos e devemos viver como santos, pois fomos alcançados pela graça de Deus e mediante a fé cremos na justiça do Senhor revelada no Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 17. Como os discípulos de Jesus, temos a certeza de que um dia Deus trará a justiça plena a este mundo. Bom, jovem, certamente você já sofreu um momento de injustiça na sua vida e eu quero crer que você nunca cometeu um ato de injustiça. Devido às nossas algumas circunstâncias, alguns até, dependendo do ambiente, acaba que nós venhamos cometer alguma injustiça ou sermos também injustiçados. Hoje vemos o sistema mundial de pessoas, principalmente pessoas mais pobres, que sofrem inúmeras injustiças. Deus não está indiferente a essas injustiças, inclusive é algo que Deus abomina. Entretanto, todos estarão diante do Senhor naquele grande dia para prestar contas a Ele dessas injustiças. então que você, jovem, se você porventura sofreu uma injustiça, entenda que é, que venha, vai, terá que acontecer essas coisas. Todo mundo, todos nós sofremos momentos de injustiça, nós precisamos ter maturidade para entender essa injustiça. Agora, nós não devemos fazer injustiça com outrem, isso não, a injustiça não pode partir de nós, porque nós servimos ao Senhor que é a justiça. então, ainda que nós venhamos a ser injustiçados, nós não devemos fazer injustiça a outrem. Ponto importante, os saduceus eram religiosos, cegos de corações endurecidos, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Muitas das vezes as pessoas parecem ter muito conhecimento da palavra, mas parece que não conhece o dono da palavra. Importante, não é você ter necessariamente conhecimento, é claro que o conhecimento é bom, a Bíblia diz que o meu povo é destruído porque falta conhecimento, mas o que eu quero dizer é que existe algo que excede o conhecimento, é a sua fé. Não importa o quanto você conhece a Deus, importa o quanto você tem fé no que Ele pode fazer por você. A libertação da prisão. Um anjo do Senhor liberta os apóstolos. Depois de serem presos injustamente, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou os apóstolos para fora. A carta aos hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Podemos nos alegrar no Senhor pelo fato de que nada e nem ninguém pode reter o propósito dele para a sua igreja, mesmo que venhamos a ser perseguidos, presos. As portas do inferno não prevalecerão jamais contra a igreja. Mateus 16, 18. Jesus disse que Ele mesmo edificaria a sua igreja. O Evangelho tem chegado a muitos lugares, hostis e verdadeiros milagres têm acontecido para a propagação da mensagem de salvação. Governos totalitários têm caído e a Palavra de Deus têm entrado transformando pessoas e comunidades. O livro de Atos é um livro que fala de milagres. E aqui nós estamos falando justamente de um desses milagres. Quando você, jovem, fala do amor de Deus, prega o Evangelho e você, por alguma razão, você é injustiçado, o próprio Deus irá te livrar daquele mal que alguém tentou fazer contra você. Porque como você está falando do Evangelho, está propagando o amor de Deus, o próprio Deus que é o dono da Palavra, Ele certamente vai te garantir. E ainda que você venha a perecer, não é que eu desejo isso, mas nós precisamos ter essa maturidade, que quando nós padecemos por pregar o Evangelho por amor a Cristo, a nossa coroa é garantida. Atos dos Apóstolos fala de milagres, então, jovem, desejo que a sua vida seja repleta de milagres. E sim, Deus pode usar você para realizar um milagre. A perplexidade dos incrédulos. Pela manhã, o sumo sacerdote convocou o sinédrio e mandou buscar os apóstolos que estavam presos. Porém, os guardas não os acharam no cárcere. Relataram aos seus superiores que as portas estavam fechadas com toda a segurança. As sentinelas e seus postos, mas quando abriram a cela, estavam vazias. Isso deixou a todos perplexos, pois não conseguiam entender o que havia acontecido. do Atos capítulo 5, versículo 24. Sabemos que muitas pessoas, mesmo presenciando os milagres de Jesus, não creram nele. João capítulo 12, versículo 37. Os líderes religiosos estavam diante de mais um milagre, mas mesmo assim ficaram somente na perplexidade e não creram na interferência divina. O comentarista bíblico Mateus Henry diz que infelizes são aqueles que se sentem angustiados pelo êxito do Evangelho. não podem deixar de ver que a palavra e o poder do Senhor estão contra eles e tremendo pelas consequências, mesmo assim seguem adiante. Você nota que aqui existe uma questão interessante que você vê que as pessoas estavam tudo no seu devido lugar. As portas estavam trancadas, o sentinelo no seu devido lugar, mas não tinha ninguém dentro. Isso é um milagre extraordinário. muitas das vezes nós não vemos as situações que o Senhor nos permite passar e às vezes acabamos que não cremos, achamos que o Senhor nos abandonou. Não, Deus não te abandonou. Ele apenas está testando você, está apenas permitindo que você passe nessa prova. E muitas das vezes as pessoas que deveriam, como os líderes religiosos, pastores, missionários, evangelistas, deveriam, presbíteros, bispos, diáconos e afins, deveriam estar firmes no propósito do milagre, muitas das vezes vê o milagre, presencia o milagre e mesmo assim não se rende a Cristo. Mesmo assistindo, mesmo vendo o milagre, continua com seus corações duros. Mas você, jovem, precisa ter um coração de carne, um coração esperançoso, um coração de fé em Cristo Jesus. Da prisão ao templo. O anjo ordenou aos apóstolos que quando livres deveriam se apresentar no templo e anunciar ao povo as palavras desta vida. Atos 5, 20. E assim fizeram quando chegaram cedo pela manhã no templo para ensinar. Com tal milagre aprendemos que não há cárcere tão escuro e nem tão seguro em que Deus não possa entrar. Fazer um milagre. salvar e transformar. Mesmo que passemos por momentos tenebrosos, podemos ter a certeza de que Deus nos alcançará com sua mão poderosa para proclamarmos as maravilhas do seu amor. Misericórdia e bondade. Assim como disse o salmista, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o virão e temerão e confiarão nos senhores. Isaías, capítulo 40, versículos 2 e 3. Não há nenhum esconderijo, nada que Deus não possa chegar. Tão escuro ou tão seguro que Deus não possa agir. Lembra da fornalha de fogo ardente que foi aqui sete vezes? E quando foram olhar, o quarto tinha lançado um três, mas existia um quatro. e o quarto era semelhante ao filho do homem, mas não era tão seguro a fornalha de fogo ardente. Lembra da cova dos leões? Não parece ser tão perigoso, tão tenebroso, tão assustador, uma cova de leão? Mas mesmo assim, o Senhor deu liberdade? Não há nada que Deus não possa fazer, não há um cárcere que Deus não possa entrar. Ponto importante, Deus permitiu que os apóstolos fossem presos para revelar o seu poder e a sua soberania. E quando você, jovem, é preso por proclamar o Evangelho e o amor de Deus, Deus permite que certas coisas aconteçam justamente para que o nome dele seja glorificado na tua vida e as pessoas possam glorificar a Deus e dizer o quão grande o Senhor é por te livrar de certa situação. O que mais importa é obedecer a Deus. A lei de Deus está acima das leis humanas. Depois de terem encontrados pelas autoridades no templo, os apóstolos foram levados ao conselho e mais uma vez o sumo sacerdote os interrogou dizendo dizendo que já os tinha demonstrado para que parassem de ensinar acerca de Jesus pois estavam enchendo Jerusalém com a nova doutrina. Aqueles homens tão obscurecidos por seu orgulho e pecado não compreendiam que Jesus havia vindo para salvá-los. Apesar de mais uma advertência para deixarem de ensinar a respeito de Cristo, Pedro categoricamente declara mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5 versículo 29 Pedro não estava desobedecendo a lei mas também não estava disposto a negociar a verdade para agradar os homens. Sabia que Deus estava acima de qualquer lei humana quando essa entrasse em conflito com os mandamentos divinos. Atos capítulo 4 versículo 19 Bom, quando nós vamos falar de lei a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte nem toda lei é moral nem toda lei é perfeita nem toda lei é justa então quando a lei do homem que é falha tanto moralmente quanto espiritualmente quando esta lei você está num país por exemplo que segue uma lei e essa lei por alguma razão é contra a lei de Deus vale a lei de Deus para ter um exemplo mais direto por exemplo no Brasil o aborto é permitido em alguns casos em alguns casos não vou entrar em detalhes aqui mas em alguns casos é permitido mas a Bíblia ela diz que não pode matar o inocente então neste caso prevalece a lei de Deus prevalece o que diz a Bíblia e é sobre isso que Pedro estava se firmando nós como cristãos nós não devemos infringir a lei devemos obedecer a lei mas se essa lei está em desacordo com a palavra aí nós ficamos com a palavra um conselho prudente com um julgamento equivocado diante da determinação dos apóstolos de que continuariam a falar a respeito de Cristo e os muitos sinais que eram operados por eles os líderes se enfureceram ainda mais e queriam matá-los porém Gamaliel se levantou e deu um sábio conselho a todos Gamaliel era um renomado fariseu mestre de Paulo representante da escola de Iléu que favorecia uma interpretação mais liberal e humanizada da lei ele disse que outros movimentos já haviam se levantado em Israel mas logo acabaram então afirmou que se o movimento dos cristãos fosse coisa de homens também iria se dissolver mas se fosse algo de Deus não poderiam destruir ou fazer parar pois seria como lutar contra o próprio Deus Atos capítulo 5 versículos 34 e 38 e todos concordaram com ele o conselho foi prudente por não incitar mais violência muitas das vezes num conselho numa reunião há pessoas que ao invés de apaziguar a situação acabam colocando mais lenha na fogueira e neste caso o Gamaliel teve um pouco mais de prudência ele não incitou a violência perseguidos mas triunfantes as autoridades chamaram os apóstolos açoitaram-nos mandaram que não falassem mais no nome de Jesus e os deixaram ir mais uma vez a perseguição a afronta e o sofrimento não impediram que eles propagassem o nome de Jesus será que os apóstolos ficariam desanimados lamentando pelo que havia ocorrido não o versículo 41 diz que eles saíram da presença do conselho se regozizando regozizando opa quase que não saiu quer dizer não saiu ainda regozijando por terem sofrido por causa do nome de Jesus essa é a alegria que o mundo não compreende eles estavam certos de que essa passageira tripulação produziria um peso de eterna de glória 2 Coríntios 4,17 bem hoje nós vivemos um evangelho um pouco diferente do início hoje qualquer coisa é motivo para dissensões dentro da igreja dentro do templo eu digo acerca das coisas referentes ao evangelho te dou um exemplo simples quando você vai fazer uma festividade por exemplo de um determinado departamento quando o líder ou o pastor fala do uniforme por exemplo uns não querem uniforme estão em desacordo e criam-se grandes questões por um simples uniforme só para ter um exemplo aqui bem simples mas a mesma pessoa que está dentro da igreja brigando para porque não gostou do uniforme é o mesmo que veste o uniforme da empresa independente de qual seja a empresa independente de que tipo de uniforme é ele veste uniforme mas dentro da igreja ele quer renovar ele quer fazer e quer acontecer pois bem nesse parâmetro eu quero apenas fazer uma pergunta para você pensar o seguinte você seria capaz de morrer pelo evangelho de Cristo ou você é dessa parte que quer revolucionar o evangelho mas não quer morrer pelo evangelho ponto importante mesmo perseguidos por amor a Cristo somos mais que vencedores Romanos capítulo 8 versículo 37 bom você vai ser perseguido claro você será perseguido ou perseguida vai ser mesmo graças a Deus por isso porque bem-aventurado são os dois porque por causa do nome de Jesus ser perseguido grande será sua coroa e não estranhe se essa perseguição vim de dentro da tua congregação da sua igreja ou de algum pastor é assim mesmo subsídio não há cárcere tão escuro nem tão seguro em que Deus não possa entrar e visitar os seus e se lhe agradar e se lhe agrada tirá-los dali a recuperação das enfermidades e a libertação dos problemas nos são concedidos não para que desfrutemos das consolações da vida mas para que Deus seja honrado com os serviços de nossa vida não é o próprio que os não é próprio que os pregadores do evangelho de Cristo se escondam em lugares distantes quando tem a oportunidade de pregar a uma grande congregação devem pregar ao mais vil cujas almas são tão preciosas para Cristo quanto as almas dos mais nobres falai a todos porque todos estão incluídos falai como aqueles que decidem defender viver e morrer por algo dizei todas as palavras desta vida desta divina vida celestial comparada a qual esta vida atual terrena não merece o nome de vida falai as palavras de vida que o Espírito Santo coloca em vossas bocas as palavras do evangelho são palavras de vida palavras pelas quais podemos ser salvos quão infelizes são aqueles que se sentem angustiados pelo êxito do evangelho não podem deixar de ver que a palavra e o poder do Senhor estão contra eles e tremendo pelas consequências mesmo assim seguem adiante então que nós venhamos morrer se for o caso se for necessário morrer pelo evangelho conclusão aprendemos com um milagre da soltura dos apóstolos da prisão que o Senhor cuida da sua obra e daqueles que lhe pertencem nada pode impedir o avanço da igreja do Senhor na terra pois o próprio Cristo disse que a edificaria Mateus 16 18 diante de tantas afrontas e sofrimentos os apóstolos não cessaram de falar no templo e nas casas a respeito de Jesus que tenhamos a certeza de que Jesus jamais nos deixa sozinhos em meio a uma situação difícil que o nome de Jesus seja glorificado em tudo que fizemos nós venhamos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo sem inveja sem cobiça somente somente pelo amor do evangelho por amor ao nome do Senhor hora da revisão pergunta por que os líderes religiosos estavam tão enfurecidos e invejosos a ponto de prender os apóstolos e depois querer matá-los resposta aqueles homens em razão de sua incredulidade não conseguiram ver que o movimento que havia iniciado era algo vindo de Deus Mateus capítulo 22 versículo 29 pergunta quem abriu as portas da prisão resposta a bíblia nos diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daquele que iam de herdar a salvação e foram eles que abriram a porta do cárcere pergunta o que aconselhou Gamaliel resposta ele disse que se o movimento dos cristãos fosse de homens se dissolveria mas se fosse algo de Deus não poderia destruir ou fazer parar pois seria como lutar com o próprio Deus e até hoje o evangelho não morreu não acabou e não vai acabar porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor pergunta explique como os discípulos puderam sair alegres da prisão resposta eles saíram alegres pois se sentiram bem-aventurados por terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Cristo lembrando as palavras do mestre no sermão do monte Mateus capítulo 5 versículo 11 12 e você jovem ficaria feliz de sofrer pelo nome de Jesus pergunta você crê que Deus continua a realizar milagres a resposta é pessoal e aí jovem você crê que Deus ainda hoje possa realizar milagres ressuscitar mortos corais enfermos você ainda crê porque é isso que a Bíblia nos afirma e sim hoje o Senhor continua a operar milagres que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida tenha uma boa aula e se falando de aula eu te espero na próxima aula Estevam o primeiro Marte tchau